Amantes do automobilismo virtual, quem está falando é o Zaca do canal Dicas F1. Na temporada 41 em diante, a gente vai ter rankings de pilotos separados ali por insígnias. Ou seja, eles vão ter um símbolo ali, identificando com quem está competindo o piloto. Aí vai ser opcional, eu não vou obrigar ninguém a fazer esse emblema, embora os emblemas do jogo são bem genéricos, eles vão servir ali na planilha de tabela para a gente identificar qual o piloto. Se o piloto usar no jogo, nas transmissões, é legal porque aparece ali na classificação final e também no final da corrida, no qual e na corrida. Não é muito difícil de fazer, se o piloto já tem título no cube na temporada 41, ele vai provavelmente competir com outro piloto que tem título. Essa é a insígnia aqui que parece um troféuzinho e na hora da cor aqui são essas configurações. 41, aí você já vai ter a definição do bronze. As duas, o fundo e o emblema tem a mesma configuração. Não é muito difícil de editar isso aqui não, só vocês virem aqui, selecionar essa opção, apertar o botão triângulo, Y, não sei como é que aparece para vocês aí no teclado, aparece como F2 também. Aí vocês também vão aqui no outro emblema e escolhem essa rosquinha aqui para colocar no meio, porque eu até coloquei os outros ali, mas não fica legal de identificar, fica muito pequeno esse 23, aqui não tem nada a ver. Lembrando que vocês vão desbloqueando essas insígnias ali, os emblemas durante a experiência de jogo. Aí ali à direita, se vocês observarem, tem ali o editar estilo. Basta vocês apertarem o L3, no meu caso ali é o L3 de botão do volante, vocês vão deixando elas em relevo. Normalmente o emblema fica em relevo e o fundo fica na opção final, na última opção, que é a chamada... Ela tem 2D, né? 3D, tipo 3D. Esse é o para quem foi campeão, né? E se o piloto fica a critério dele querer fazer ou não, eu vou identificar ele na planilha assim. Já o piloto que tem vitória aqui no clube... Eu tenho um ar aqui que eu coloquei vitorioso, não precisa ser vitorioso... Você vai apenas editar, selecionar esse Vzinho aqui, deixar ele lá na última opção, né? 2D também. E depois no emblema, pega a rosquinha e coloca aqui a cor, essa configuração que eu coloquei bem básica, para ficar prateada ali, uma divisão silver, né? Uma divisão mais abaixo, ali da ouro, dos pilotos que já foram campeões. E aí a gente vai ter o 146,00 e já está pronto. Vocês podem chegar aqui no quadradinho e apertar o botão de confirmar e vai deixar a cópia aqui. Aí vocês não precisam ficar editando no emblema e no fundo do mesmo jeito. É só vir aqui e criar uma cópia de cor, que aí depois é só carregar essa cópia aqui. Isso não é muito difícil de fazer, não. É mais quem tem curiosidade aí de fazer. O outro aqui é o casual. Casual, vocês vão aqui na setinha, ela normalmente fica mais para a direita, ali embaixo, setinha para cima. Aí vai ser para o piloto estreante do clube, o piloto que caiu de categoria ou está correndo nos grids especiais. Até porque vai acontecer de ter campeão em categorias especiais, como o Master, por exemplo. Mesma coisa, tá? O fundo sempre a quarta opção ali em 2D, 3D. E o emblema rosquinha na terceira opção. Então não tem muito segredo. A cor normalmente é essa aqui, 17, 240 e 55. Eu tentei exemplificar como se fosse um bronze, né? Uma cor bronze. E para fechar aqui, a gente vai ter um ranking também de maiores pontuadores da temporada anterior. Então, importa se o piloto já tem título ou não do clube, se ele foi vice, se ele foi terceiro colocado. Os melhores pontuadores ali, vão ter um ranking de melhores pontuadores. E eles vão disputar na próxima temporada, independente do grids que eles vão correr, a pontuação entre eles para uma premiação. Então seriam meio que quatro categorias, independente da categoria que o piloto vai estar correndo. Isso aí vocês vão entendendo com mais facilidade. Serão quatro ranks, além das tabelas de dívidas de grids e de construtores. Mesma coisa, na estrelinha, lá a quarta opção ali, 3D. E depois, aqui a rosquinha, com a opção ali, 3D, a terceira. A cor do preto não é muito difícil de fazer. Põe um 120 aqui, mas é só pôr tudo para a esquerda. É só pôr tudo para a esquerda, que o pretinho já fica pretinho mesmo. E são essas quatro categorias. Depois, pode ser que mude isso de uma temporada para outra. Um modelo diferente de divisão ali dos pilotos que vão estar competindo entre si. Não importa o grids que eles estiverem correndo, tá? Só um tutorial rápido. Quem quiser fazer aí, usar estrelinhas, quiser já usando agora. Você que é campeão aí, quiser usar esse símbolo ali. Quando a gente tiver os eventos ali de Playstation, os eventos do Fórmula 24, a gente já, as corridas de 24, já vão identificar ali o piloto com a insignia na classificação. É só uma identificação, não tem nenhum fruflu. O jogo é muito simples, essa parte muito genérica, essa coisa de insignia. Não tem como instalar mod, não adianta fazer nada no Photoshop. Porque eu estou querendo usar o que aparece no jogo ali na pronina, com uma imagem quadradinho do lado do nome do piloto na tabela, tá? Valeu!